Mais sete voltas, piloto Ícaro, Tatatau, Comefogo, Vitor Bandeira, Michael Croix, Lúcio Elton, Benilson, Garaipati. Final do pré-iniciante, sete voltas. Pra fechar com chave de ouro, Chaco Arriba. Chaco Arriba, Chaco Arriba, Chaco Arriba, Vitor Bandeira. O piloto Maimon Croix faz o Rolichote de novo, abre na frente. Será que é dessa rei? Vou nem falar o nome dele não, ele quer falar só no final. Piloto fantasma, o rei na frente, eu vou dizer. Vou falar do segundo dia aqui, mordinho. Palio, o rei na frente, eu vou dizer. Eu não vou dar o arrem, paro do capacaraquim! Não vou falar o nome dele não, já. Vou deixar o nome dele falar, não vou falar. É, vem comigo Vai, não pega, espetacular Sete voltas, sete voltas, afinal Cuidado, né? Cuidado, né? Cuidado, hein? Cuidado Vamos lá, sete voltas, afinal Vem Michael Kroiss na ponta, vem e crua em segundo O pega, tá aí, tensa, final no pré O Vitor, vem na terceira, catapal é quarto Denilson Bará é quinto, como que passa é isso? O Cielo é sétimo, come fogo na oitava posição O pega, tá aí, tensa Sétimo, sete voltas, final no pré Opa, cuidado, cuidado aí Vem pra penúltima volta, Michael Kroiss Vem pra penúltima volta, Michael Kroiss Será que é hoje, Michael Kroiss? Será que é hoje, madeireiras do José? Será que é hoje a última volta? Vamos que vamos, Michael Kroiss na torcida Será que é hoje do IMX? Acelera Michael Kroiss Última volta, Jean Já tá finalizando, segura aí Prepara a quadriculada pra ele Ele que passou vários problemas Essa é a minha bandeira de primeiro Cadê você, Michael Kroiss? Fecha em segundo Denilson terceiro, contigo quarto O Bruno желatini Vocês vão ser o pessoal dos E aí Obrigado.